Olá pessoal, tudo bem? Os deputados federais aprovaram os pais solteiros no auxílio emergencial com saque em dobro, com R$ 1.200. Como é que está essa situação? Eu vou explicar para você. O presidente da república vetou a possibilidade do pai solteiro receber duas cotas, assim como a mulher solteira, o que é uma injustiça. Já que nós buscamos igualdade, essa seria uma grande oportunidade de se fazer igualdade no caso concreto. Pois bem, eu vou explicar isso aqui nesse vídeo agora. Antes, porém, eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Pois bem, o Congresso Nacional, ali, o Senado Federal e a Câmara de Deputados Federais aprovaram no projeto de lei 873 que o homem solteiro, assim como a mulher solteira, teria direito a receber duas cotas do auxílio emergencial, R$ 1.200, R$ 1.200 e R$ 1.200, assim como a mãe solteira. O presidente da república vetou. Foi lá e vetou e disse que não poderia ser assim. O que que fez agora a Câmara de Deputados Federais? A Câmara de Deputados Federais, então, fez um novo projeto de lei e já foi aprovado ali na Câmara de Deputados Federais. Esse projeto de lei prevê que o homem tem, sim, direito a receber duas cotas do auxílio emergencial, assim como a mulher, elegendo, então, o princípio da igualdade como um basilar ali do direito e da vida cotidiana, como tem que ser, tá? Só que nesse projeto colocou uma situação que eu acho que é importante a gente detalhar. Fala o seguinte, que se houver filhos vinculados ao CPF de uma mulher e vinculados ao CPF de um homem, terá prioridade a mulher de receber as duas cotas, tá? Agora, se não houver, se os filhos forem vinculados somente ao CPF do homem, nesse caso, então, ele terá direito de receber R$ 1.200, R$ 1.200 e R$ 1.200. Aí você me pergunta, André, e como que funciona todo o trâmite, toda a situação legislativa? Pois bem, primeiro vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar no veto do presidente da República. O presidente da República já vetou, mas o veto tem que ser apreciado ainda pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional pode derrubar esse veto e, então, o homem ter direito a receber o auxílio emergencial, duas cotas. Todavia, o Congresso Nacional pode manter o veto. Aí sim entra esse projeto de lei que eu estou falando pra você. Esse projeto de lei é como um reserva. Se o veto não for derrubado, vem esse projeto de lei. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara de Deputados Federais, vai pro Senado Federal, acredito que vai ser aprovado também, só que depois vai parar novamente na mão de quem? Na mão do presidente da República. Momento em que o presidente da República poderá sancionar ou vetar. Mas aqui tem uma informação importante. Quando o presidente da República vetou o primeiro projeto, ele, na sua justificativa, disse que vetou a possibilidade do homem receber duas cotas com receio de que a mulher perderia as suas duas cotas, pela questão de ter filhos vinculados ao seu CPF. Esse projeto de lei resolve isso. Ou seja, o presidente não vai ter mais essa desculpa pra poder vetar esse projeto de lei. Porque nesse projeto de lei dá sim a possibilidade do homem receber duas cotas, 1.200, 1.200, 1.200. Só que esse projeto traz no seu bojo também a situação de preferência. Que se houver vinculação de filhos ao CPF da mãe, a mãe terá prioridade e vai receber os 1.200 reais. O homem vai receber, se não tiver, os filhos vinculados ao CPF da mãe. Dessa forma, tira a justificativa de veto do presidente da República. Ou seja, se não derrubar o veto do presidente da República ou o projeto de lei 873, ele não terá por que vetar esse novo projeto de lei. Por quê? Tira o motivo justificador do presidente para o veto. Porque a preferência permanece da mulher. Entendeu? É o Congresso Nacional tentando pressionar o presidente e fechar as arestas pra que o homem também receba. O que eu reitero é justo, é justiça, é o princípio da igualdade. Nós, mulheres, lutamos cotidianamente por igualdade. Logo, essa é uma oportunidade de se fazer igualdade de forma específica, concreta, efetiva, material entre o homem e a mulher. Se a mulher tem direito de receber 1.200, por que o homem não teria? Dentro do mesmo ambiente, dentro das mesmas condições. Nada mais justo. Nada mais justo que esse projeto de lei seja aprovado caso o veto não venha a cair. Se o veto cair, o homem já terá direito ao recebimento de duas cotas. Se o veto não cair, virá esse projeto de lei. Garantindo o direito a você, homem solteiro, que cuida dos filhos sozinho, de receber também 1.200, 1.200 e 1.200 reais. Assim como a mulher solteira, inclusive como a mãe também adolescente. que a mãe adolescente foi aprovada. Ela também terá direito. Então isso denota o quê? Trazer justiça ao caso concreto. Se a mulher pode, por que o homem não pode? Você que é mulher, comenta aí. O que você acha? E você que é homem, o que você acha? A gente fala tanto em princípio da igualdade e quando tem a oportunidade de trazer esse princípio da igualdade à realidade, perdemos oportunidade? Como assim? A igualdade é só quando vai para o lado da mulher? Não, 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 não. A gente tem que ser justa. Tem que ser para os dois lados. E eu sei muito bem que o princípio da igualdade não é tão simples assim, como bem nos ensinou Rui Barbosa. Igualdade é tratar os iguais como iguais e os desiguais na medida de suas desigualdades. Mas nesse caso em concreto, é uma ótima oportunidade de trazer essa igualdade à realidade. Mas vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Eu vou manter aqui você do canal muito bem informado sobre toda essa tramitação, toda essa dinâmica aí de discussão. Pessoal, compartilha esse vídeo, curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.